Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Bruno de Maio e hoje estou aqui mais otimista do que nunca radicalmente otimista, toxicamente otimista para mais um react. Vamos assistir? Não, nós vamos ouvir já comecei tudo errado nós vamos ouvir juntos aqui o novo álbum de Dua Lipa, terceiro álbum de estúdio da Dua Lipa que se tornou uma grande querida aí no cenário pop mundial o álbum se chama Radical Optimism já tivemos três singles lançados, todos contam com reacts aqui no canal Houdini, Training Season, Illusion e hoje é dia de ouvir o álbum completo, Radical Optimism antes, recadinhos básicos, rápidos aqui caso você não seja inscrito do canal ainda, esse é o momento enquanto eu falo aqui, você já clica aqui embaixo se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação nenhum react novo, nenhum vídeo novo e também já deixa o seu like e compartilha esse vídeo por aí com seus amigos que gostam de Dua Lipa e de cultura pop isso ajuda muito no engajamento do canal e bora bater a nossa meta aí de 80 mil inscritos tendo dito isso, tem outra forma também de você colaborar com o canal caso você goste muito do meu trabalho que é se tornando um apoiador com o link do Apoia.se que está aqui na descrição do vídeo também passando aqui na tela, você com R$8,00 por mês R$8,00 por mês você tem acesso aos reacts sem nenhum corte, que é uma coisa que fãs de react gostam muito e outros videozinhos extras que eu posto para os apoiadores, ok? Então vai ser muito bom ter vocês por lá, quem puder e quiser e é isso, acho que recado os dados vamos escutar esse álbum na íntegra vamos lá, começando com End of an Era e começa com End of an Era 1, 2, 3 Eyyy Ó, começando lá em cima Ai, yes Eyyy 2, 3, 2, 1 2, 3 R$8,00 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 3 3, 2, 1 3, 2, 3 E aí 2, 3, 3 In the clouds as she comes Butterflies and the fire Rides are older from pretty eyes And I've been a force in love Since the love of the sky La 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 Yeah, she goes again We're in together This could be the end of a narrative In the clouds as she comes Butterflies and the fire No nothing but his love Quero ver o que vai emendar O cheadinho com Tudo Tudo, tudo Ó, vamos lá Que aberturona Existe essa palavra? Aberturona Que abertura foda, muito bom Endovenera é uma explosão De ritmos, instrumentos Vocais, camadas Nuances, muito bom Muito, muito bom Inclusive tem uma coisa que acontece aqui Que eu acho que é bem legal Pra diferenciar mais Músicas da Dua Que ela usar um pouco de falsete no refrão Isso é muito bom Gostei muito Soa como algo diferente Real Do começo ao fim As escolhas de produção Tecladão de fundo lá Os twists ali Pra ir pra um outro verso Tem muita camada instrumental interessante ali Então a gente tá no território Do Alipa dançante Mas com bastante novidade Essa ponte falada Me trouxe uma vibe Condigação Da Rina Salayama Muito boa Muito boa O refrão na cabeça Na hora Na hora Tudo E aqui ela já tá falando Sobre o otimismo radical dela Que é em relação a relacionamentos Tipo Quando ela entra Numa relação nova Ela É otimista No maior sentido da coisa Tipo Eu acredito Fielmente Que vai dar certo Eu acho que se você Entra numa relação Achando que vai dar errado Você já tá entrando Errado na relação Não faz muito sentido Tem que ser otimista Sim Radicalmente Eu amei A abertura Amei As próximas músicas São Houdini E Training Season Que a gente já Fez react aqui E o que eu posso dizer Pra vocês Sobre essas músicas É que Apesar de elas terem Batido de uma forma Pra muita gente Como Ai Sobra do Fit e Nostalgia Que não é Claramente Eu Aprecio elas Cada vez mais Elas estão envelhecendo Muito bem comigo Porque Eu sinto que realmente É uma questão De eu acho que A imagem e a voz Da Dua Tavam um pouco saturadas Ela trouxe A trilha sonora De Barbie Que assim Me desculpa Mas eu acho que Foi o que atrapalhou Se não tivesse Essa trilha sonora Eu acho que ia ter Um gap maior Sabe Um espaço maior Entre um trabalho E outro Deixar Ajudar as coisas A virem mais Refrescantes Sabe E Tanto o Houdini Quanto o Training Season Tem instrumentais Muito peculiares Que fazem deles Únicos No seu próprio universo E acredito que Aqui dentro desse álbum Também E são hits prontos Com melodias Super radiofônicas Super imediatas E super dualipa O que A gente pode levar Mais como uma Questão de identidade Dela Do que de repetição Né Mas a gente vai falar Sobre isso no final Do review Ouvi só um pedacinho De cada uma Pra Ficar no clima Já parou Por conta própria E um pedacinho De Training Season Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Toda vez que eu ouço No talo assim Eu tenho certeza Que eu amo mais E que até nos meus reacts Eu acho que eu fui Talvez Eu deveria ter Venerado mais Essas músicas Mas vamos voltar Para as inéditas O que importa A gente está aqui Para isso Porque a abertura Foi muito foda E essas outras duas músicas São muito fodas Então a gente está Em tipo Pá 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 Três tiros These walls Essas paredes Amei esse começo Cl sleek Diz Estas paredes Diz É Os versos são deliciosos Os versos são deliciosos Vamos lá, These Walls é uma música que o instrumental me cativou de primeira Tem a guitarrinha, tem um violãozinho ali no começo E eu confesso que ouvindo a música como um todo Ela tem uma pegada mais solar Mas ela é uma música triste Pelo menos essa sensação, eu senti esse contraste Adorei a melodia dos versos, bem diferente do que eu já ouvi da Du até hoje Só que eu senti que eu gostaria mais dessa música Se ela fosse toda acústica, só violão e guitarrinha, sabe? Eu acho que ela seria mais especial ainda Mas eu gostei A letra fala sobre um relacionamento onde Tipo, se as paredes falassem Elas diriam Não deveria doer tanto assim Desiste, chega, é o suficiente Mas elas não falam Então você segue tentando ali Uma coisa que não tá te fazendo bem, né? Achei boa, não é o mega destaque pra mim ainda E adoraria que ela lançasse uma versão acústica A próxima é What You Doing Vamos lá Meu Deus Nossa Nossa O que é isso? O que você está fazendo? Eu amei, para mim é destacão, principalmente os versos da música, a vibe, o groove que essa música tem logo de cara, no primeiro soco que ela te dá, já bota o teu corpo no groove, traz uma pegada clássica dos anos 70, eu não sei, senti uma coisa meio bidisco, um toque meio psicodélico a partir do segundo refrão ali, a melodia do verso, como ela finaliza cada verso, me lembra alguma coisa, mas que eu não vou conseguir pontuar agora, alguma coisa bem específica. Eu gostei bastante, talvez eu tenha gostado mais dos versos do que do refrão, mas eu gostei. A próxima é French Exit. French Exit é um dos títulos que me intrigou, né? Será que é a mesma coisa que a gente fala aqui no Brasil, a gente tem o termo de sair a francesa? Tipo, sabe? Será que é a mesma coisa? French Exit? Não sei. Vamos dar o play. Ó, ó, tá querendo me agradar? É, tem um francesa. É, tem um francesa. A cara, a cara, a cara, a cara. É, tem um francesa. Eee, vem. A cara, a cara, a cara. Maravilhosa, eu acho que é a minha favorita do álbum até agora, que delícia, é diferente que pediram, toma, que se alguém falar que isso aqui parece com Feature Nostalgia, a gente tem que mandar direto pra um especialista pra tratar o ouvido, porque alguma coisa tá errada, ou o ouvido ou a cabeça. Amei, eu amei a bateria fora do padrão comum de melodia ali, com as cordas no começo também, e é como se tivesse dois refrões, né? Mas esse pré-refrão, com a melodia mais arrastada por cima do instrumental, que delícia, que tesão, que tesão. Aí vem o refrão mais radiofônicosão mesmo, muito bom. Eu amei essa música, eu amei, super diferente. E ela tem uma... A gente, não sei porquê, né? É cultural você pensar em francês, pensar em coisas chiques, e eu senti uma classe nessa música, e acho que realmente ela tá falando dessa coisa de sair da francesa, sair de fininho, tipo, sem fazer alarde, enquanto tá todo mundo dançando, tipo, ah, não quero fazer alarde, vou sair de fininho. Gostei muito mesmo, me surpreendeu os detalhes na produção, muito rico, tem um baixo no final ali, uma coisa, hum, delícia, delícia mesmo. A próxima é Illusion, que nós também já conhecemos, vamos ouvir um trechinho dela. É viciante essa música, viu? E pause, Illusion, olha, que hitão, hein, gente? O povo tá desperdiçando grandes hits da Dua Lipa por uma grande birra que só acontece com cantora pop, hein? Isso não devia estar acontecendo. Muito bom, o clipe com referências a Kylie Minogue, maravilhoso, a música é deliciosa, um refrão de ouro, melodias de ouro, vocais de ouro, é muito boa, Illusion é muito boa. A próxima é Falling Forever, vamos ouvir inéditas, que estou aqui para isso. Parece que é entrar um Eurodance, uma coisa meio Lasgo, meio... Um, dois, três... Ok, ok... Ok, ok... Estou tentando digerir o instrumental. Um, dois, três, cinco... Um, dois, três, cinco... Só você viu isso, hein? Um, dois, três, cinco... E... Ok, ok... Falling Forever, tô numa balança, assim, com Falling Forever, porque é uma música que melodicamente, assim, nos vocais, me lembra Eurodance, me lembra a música eletrônica dos anos 90, metade dos anos 90... É... Não sei... Eu consigo ver um outro instrumental pra essa música totalmente Eurodance, totalmente summer electro hits, sabe? É... Que talvez deixasse a música mais genérica? Talvez... Talvez... Mas que talvez ficasse muito foda por questões de nostalgia de quem curte essa época. Mas o instrumental, ele é bem caótico, é quase que uma cavalaria, ele... Tum, 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 tum... É... Eu... Então, eu... Mas eu amei a melodia. Então, o instrumental, ele me deixou um pouco fora da caixinha, o que às vezes é bom, né? A gente tá procurando diferente, não tá? Não é isso que a internet fala? Então, ok... É... Me tirou um pouco da minha zona de conforto, meu ouvido ficou querendo buscar outra coisa, mas às vezes isso é bom. Às vezes, a longo prazo, isso aqui vai ser um... Vai crescer, 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 crescer. Em termos de melodia, achei uma das melhores. Uma das melhores. É linda essa melodia subindo. Ah... Ah... Sabe... Sabe aonde caberia uma melodia dessa? No DNA da Vanessa Camargo, hein? Podem me criticar, mas é verdade. É... A próxima é Anything for Love. Vamos lá. Tchau. Vamos lá por uma vez. Tchau. Vamos lá. Não. Nossa, parecia a Gaga. Vai mudar. Tô sentindo. Metade da música, a gente vira outra coisa. Metade da música, a gente vira outra coisa. Tem quando... Essa é curtinha. Ok. Eu aprecio o que foi feito aqui. Dá um twist pro álbum. A gente tem uma balada no piano. Que termina pra uma coisa mais midi-tempo, mas é um old school, bem radiofônico também. Parece que essa é uma música daquelas que não tem refrão, sabe? São só versos acompanhados de um mini refrão que finaliza cada um dos versos. Eu gosto de estruturas assim. Achei legal, achei ousado botar aqui no meio. Dá a impressão que é uma ideia... Ai, vamos fazer só assim? Tanto que tem fala no começo, fala no final. Dá a impressão de uma coisa impessoal. Tipo... Ah, gostei assim. Vamos deixar assim? Vamos... Sabe? Gostei. Você lembra quando a gente fazia tudo por amor? Eu lembro. Foi-se o tempo? Talvez, não sei. Mas eu gostei. Eu acho que ouvindo com mais tempo, pegando letra, melodia, acho que eu vou gostar mais dela. Mas eu gostei. A próxima é Maria. Um nome que assim, vindo da Dua Lipa, acho que não tem como você não pensar. Fica curioso, né? O que tem Maria aqui nessa tracklist? Vamos ver. O que é isso? Maria. Maria. Eu gosto muito das cordas em vários momentos desse álbum. O que é isso? Maria. 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 Não sei o que eu achei da Maria ainda. Eu gostei muito do instrumental Mas eu não sei Ficou parecendo uma música que tipo Ganharia um remix na época do Avic E bombaria muito em balada hétero Não sei Tô na dúvida Tô na dúvida Eu gostei muito do instrumental O restante tô na dúvida Maria Não sei Me pareceu dramático Eu gostei da ponte virada dramática Quase que um dramalhão mexicano Achei legal Pode crescer comigo com o tempo Mas não é minha favorita de primeira ouvida E super rápido já chegamos no fim do álbum Com Happy For You Vamos lá Vamos ver como ela vai terminar esse álbum Porque assim No Future Nostalgia Ela botou umas coisas bem diferentes Do álbum Vamos ver aqui Música Você tem tudo que você deseja Eu espero que você conheça Mesmo os difíceis de fazer o melhor Eu sei onde você está E eu não queria até chorar Eu não sabia que você conheça Eu não sabia que você conheça Eu não sabia que você conheça Eu não sabia Eu não sabia que você conheça Eu não sabia que você conheça Ela é muito grandiosa Uma produção assim Uau! Para fechar os olhos e viajar Acho que é algo Que chega mais próximo do que eu esperava De produção quando foram anunciados Os produtores desse álbum Gostei do contraste Dos versos para o refrão Para uma coisa mais antêmica Uma coisa mais doce Uma coisa mais antêmica Elementos que vão trazendo uma certa psicodelia Para a música ao longo do instrumental Muito, muito bacana Muito bacana E me soa como uma melodia que Lembra mais o The Beauty do que o Future Nostalgia Lembra a Dua Raiz ali do primeiro albinho dela Só que com a produção atualizada Que ela tem acesso hoje Sabe? Então eu senti Senti isso em Happy For You Bem, acho que Abre e fecha muito bem esse álbum, né? Escolhas muito boas Tanto para abertura quanto para encerramento Muito bom E agora vamos falar então De Radical Optimism Como um todo Radical Optimism Terceiro álbum da Dua Lipa Não é necessariamente Um grande mergulho em novas águas Mas ao mesmo tempo Sim Como isso, Bruno? Faz sentido? Faz Melodicamente Dua Lipa já traz a sua essência Que deve ser vista como Identidade artística E não necessariamente repetição A gente está ainda no terceiro álbum da Dua Lipa E parecer um pouco com um segundo álbum Não deveria ser alvo de críticas Alvo de macetar a mulher Porque ela está se repetindo É só um álbum Pelo amor de Deus Ainda assim Soa como um plus Então assim Como um update A gente tem melodias Que são muito características de Dua Lipa Não necessariamente do Future Nostalgia Mas com arranjos ali nos instrumentais Escolhas nos instrumentais Que vão um pouco mais além E que casam mais Com a identidade também Dos produtores envolvidos nesse álbum Então a gente tem um pouco De anos 70 Tem um pouco de anos 80 Tem um pouco de psicodelismo aí E várias músicas E várias músicas misturam elementos eletrônicos Com cordas O que dão um charme a mais Dão uma identidade para várias músicas Que se conectam aí dentro desse álbum E acabam trazendo sim Uma identidade sonora Mais particular ali Do Radical Optimism Que você escuta e fala Tá, isso aqui é desse álbum E não é do Future Nostalgia Temos algumas grandes surpresas ali Que realmente são Grandes mergulhos Como o French Exit E a abertura do álbum End of an Era Mas também temos faixas Que não se destacam tanto assim Me fazendo Não colocar esse álbum ainda Como um grande destaque Na discografia da Dua Lipa Pelo menos em primeira ouvida Mas um álbum sólido Do começo ao fim Eu penso que faltou um pouco De identidade visual Que casasse com A identidade sonora Até defendi um pouco A Dua Lipa nesse quesito Que eu achei Muita gente achou Que a capa do álbum Não combinava Com o que ela já tinha apresentado Mas eu entendo A capa do álbum Como um conceito De otimismo radical De ela estar ali No mar Ao lado de um tubarão Posando pra uma foto Quer coisa mais otimista Do que isso Você fazer isso Achando que nada Vai dar errado Sabe? Porém você olhando Pra Era como um todo Pros temas que ela aborda Nos singles Dava pra trazer Uma identidade Mais forte Pros singles Pro visual dela Porque querendo ou não Eu sou contra A gente cobrar demais De cantoras pop Mas quando uma cantora Se mergulha E se apresenta Como cantora pop Ela sabe que é isso Que vão esperar dela Então A ideia de Houdini Illusion Vertigem Tudo isso Que ela trabalhou Assim Como palavras-chave Temáticas Desse álbum Poderiam ter servido Pra uma grande Temática visual Voltada pra Ilusionismo Mágica Etc Que ela poderia ter Aproveitado mais E ela escolheu Ir pra um caminho Muito mais clean E pra uma estética Visual no álbum Que talvez Não case Com tudo isso Com a sonoridade Não é um álbum Que você olha pra capa E imagina O que você vai ouvir Ele talvez Tenha uma ligação A capa Combina com o título Mas não necessariamente Com o que tem Dentro do álbum Liricamente falando Ela fala sobre Amor Liberdade Estar num lugar Onde não necessariamente Você quer estar Ter que sair Como sair O que fazer Quando você sair Todas essas nuances Assim de De Se libertar De algo Mas que às vezes Algo que você gosta Algo que você Queria que desse certo Tem muita coisa ali São letras simples São letras Sobre relacionamento Sobre liberdade Que não são Um grande mousse Mas que funcionam Pro tipo de música Que ela tá apresentando Tranquilamente É pop puro Mas convenhamos É um pop puro Com instrumentais Que você não vê Tanto por aí No mainstream Hoje Então sim Tem um que Mais conceitual Nas escolhas de instrumental Que ela trouxe aqui Eu preciso de mais tempo Com o álbum Pra decidir O quanto eu gostei dele Por enquanto Tirando os três singles Que eu gosto Muito mesmo O que eu gostei Demais aqui Foi End of an era What you're doing French exit Foi o meu top três Das inéditas E Falling Forever Que eu gostei muito Porém queria Talvez um outro instrumental Ou é uma coisa De eu me acostumar Mesmo E Happy For You Também É um destaque Mas o meu top três É End of an era What you're doing E French exit O que não bateu Muito Foi Maria Eu acho Não bateu De primeira Pra mim Vou precisar De mais tempo Com a Dona Maria Tá Então gente Eu quero saber de vocês Eu confesso Eu não sou hipócrita aqui Esse foi um react Que no meio do react Eu tava um pouco Minha cabeça Foi pra outro lugar Eu fiquei um pouco Perdidinho Não sabia o que dizer Isso acontece Não sei se é A vibe que eu tô Ultimamente Mas talvez Eu precise de um tempo Mais Eu com esse álbum Sozinho E depois eu volto Pra contar pra vocês O que eu achei dele A longo prazo A gente faz um top set Alguma coisa assim Tá Mas me contem Como foi a reação De vocês Na primeira ouvida O que vocês acharam Do Radical Optimism Da Dua Lipa Quais suas favoritas Quais seus destaques Positivos e negativos Conte-me tudo Não esconda nada Não sai daqui Sem deixar o seu like Sem se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar esse vídeo Por aí Vai ser muito bom Ter você por aqui Caso não seja inscrito ainda Seja muito bem-vinde E é isso gente Muito obrigado Por terem assistido Mil beijos E até o próximo vídeo Fui